Olá, antes de começar a análise do fundo imobiliário, eu gostaria de te pedir que se você veio nesse vídeo através da pesquisa do Google, por favor, se inscreva e dá um gostei já, que esse canal é sobre investimentos, em específico e como se aposentar com ações. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre um fundo imobiliário, sobre o que eu penso sobre ele, sobre uma análise simples, mas eu tenho diversos vídeos, onde tem a minha imagem, falando sobre ações, sobre segredos de investimentos e como se aposentar com ações. Então, vamos só ver a análise. Bom, o fundo imobiliário que eu vou analisar é o CXCE11B, que é o CEDAI Fundo Imobiliário, CEDAI Caixa CEDAI. Se você colocar, eu já dei uma olhada aqui no imóvel, é apenas um imóvel, tipo tijolo, escritório, que é possível você ficar sócio, através da bolsa de valores, com 101 reais. Então, tem um histórico desde 2009, tem registro, só 2010. É, tem uma distorção aqui que o fundo imobiliário era muito caro pra ficar sócio. Tipo, aí a turma deixou ele num valor aceitável para as pessoas ficarem sócios. Mas, não significa que o preço caiu. Significa que deve ter feito um desdobramento das cotas. Mas, vamos lá. Será que vale a pena ficar sócio desse fundo imobiliário? Então, aqui está o CEDAI. Pelo que eu vi, está de Nova Rio de Janeiro. Tem essas fotos e essas avaliações, né? Tem o prédio aqui. Então, esse é o CEDAI. Um prédio imobiliário da Caixa de CEDAI. Então, é que nem eu mostrei que a localização dele é fundo, tem o objetivo. É capital e custo e tal, pra fazer o projeto aqui. O prédio aqui. Bom. E o aluguel, o dividendo? Pelo que eu vi, isso é crescente, é alto. E deixa eu ver se está 100% ocupado. Está 100% ocupado. Então, por causa disso, o aluguel. E aqui o endereço que eu mostrei pra você, Rio de Janeiro. 19 mil metros quadrados. Mas, será que vale a pena ficar sócio? Lembrando que esse vídeo não é uma relação de compra. Não é apenas a minha opinião. Então, vamos lá. Bom, ele está 18% acima do valor de mercado. Então, é normal pagar 18% mais caro. Do que realmente os avaliadores avaliaram. Tem 2 mil cotistas. E pagam um dividendo de 0,80% ao mês. 0,82% a média. Uma média muito boa. Chegou a pagar 0,95% no dia 3 dos 20. E ele está crescente, pelo que eu vi no outro lado aqui. Subindo desde 2010. Então, isso é muito bom. O dividend yield, na média de 0,90%. É difícil de achar um fundo imobiliário, um ativo, que dá tanto aluguel quanto esse. Mas, provavelmente, deve ser por causa da caixa. Já que a caixa deve estar alugando o imóvel. Então, na minha opinião, olhando assim, o dividend alto, 18% acima do valor de mercado, eu acho bem aceitável. Achei bem interessante. Rendimento alto. Eu não sou sócio, mas ficaria, vale a pena, na minha opinião. Gostei muito. Lembrando que esse vídeo não é uma comparação de compra. O único problema é que ele é monoativo. É um prédio apenas. Mas, para quem tem vários prédios na carteira, monoativos, é só colocar uma porcentagem nisso aqui. É uma porcentagem do outro, e no outro, e no outro. Caso um prédio fica sem aluguel, fica sem inquilino, tem outro para repor o buraco. Fora isso, é um prédio interessante. Paga um aluguel bem interessante também. E, na minha opinião, eu ficaria só assim no Rio de Janeiro. Bacana, eu gostei. Bom, gente, isso aqui é uma opinião minha. Inscreva no canal, comente para você ver análises, dicas sobre bolsa de valores, perguntas, as análises sobre ações, que eu acho que vai te ajudar muito a buscar independência financeira e seu sucesso financeiro. Muito obrigado e até o próximo vídeo.